Olá pessoal, eu faço abraço com vocês aqui do canal do Aguado de Arrucho Eu vou falar hoje a respeito, sabe, de uma coisa muito forte e interessante acontecendo aí, né As pessoas que conhecem o nome de Arrucho Muitas das pessoas têm voltado atrás, têm, sabe, tentado se desviar Ou estão pensando se desviar Hoje eu vou falar pra você Não faça isso Não faça isso Estamos vivendo os piores dias das nossas vidas Os dias são maus, o tempo é difícil E nós nunca estivermos tão perto do fim quanto estamos agora É só você olhar pra todos os acontecimentos Pega o livro de Daniel, de Joel, Apocalipse, Mateus, Lucas, né, que fala do fim Do próprio Arrucho citando isso aí e você vai ficar assustado Se você ler mesmo com sabedoria, com inteligência, você vai ficar assustado Tudo está tão fácil de você saber entender Você está voltando pra trás Ao invés de você Voltando pra trás no bom sentido, né Ao invés de você seguir As veleiras antigas, os caminhos antigos, né Descobrindo as coisas que o próprio Criador Ele nos manda Você está voltando Pra trás Pra mentira, pro engano, pra morte Há caminhos que parecem ser bons, mas no final ele leva a morte, né Então o nome é Iarrucho Quando ele aparece ali no deserto pra Moshe Ele cita o seu nome Porque quando ele vem pra Abraão, Isaac e Jacó O nome era Uliar, o pai É por isso que Abraão, Isaac e Jacó Sempre citava ele como pai É claro que a Bíblia não conta isso aqui Mas Depois de alguns De muitos tempos, né De todos os acontecimentos ali Ele aparece pra Moshe no deserto Como Quando Moisés pergunta pra ele o seu nome Pro pai Sabe, toda a criação O nosso Criador Iarrucho O nome Iarrucho é contado, né Olha, eu ouvi o clamor do meu povo e vou salvar Então a salvação entra no nome ali, né De Uliar passa pra Iarrucho Vai, diga os filhos de Achorú A quem abriu sido como Israel Iarrucho me enviou a vó É por isso que muitos anciões ali sabiam dessa promessa E creram em Moisés Muito forte isso aí E até João Batista A promessa era falar disso aí Olha Vai vir Um homem Chamado Iarrucho Que é o próprio pai Que habita no céu Ele vai habitar aqui no nosso meio Pra salvar Adão Primeiro homem da criação E salvar nós também Então era essa A incumbência que os primogênitos levavam Falando Iarrucho Esse único nome que salva Está acima de todos os nomes Citado no livro de Filipenses 2.9 2.10 Porque o pai os autô Ele deu um nome Que está acima de todos os nomes Um nome que Todo joelho Se dobrará E todo larinho confessará Naquele grande dia De Atos 12 Atos 4.12 Não falo a memória Então esse é o nome Então esse é o nome Que vai te salvar E é o nome que também Está citado no livro de De Malaquias E eu serei testemunha Viloso contra vós O próprio juiz O próprio criador O juiz que está Regindo aqui no tribunal Vai testemunhar também Contra nós Imagina você Um juiz Testemunhando contra mim Ou contra você O próprio juiz Que está ali com o martelo na mão Te falando Você estava lá Porque eu vi Você fez porque eu vi Sem nenhum testemunha De acusação De defesa Ele vai ser Ou A testemunha O que uma testemunha faz No tribunal Pergunta a você agora Ela te acusa Ou ela te defende Então isso vai ser Iarrucho Naquele grande dia lá Então por favor Você que saiu Do tempo de pedra Você que saiu Das abadias de pedra De qualquer religião Muito cuidado Que você aprende Nas redes sociais Sabe pessoal Uma coisa Que eu não gosto Eu, Antônio Carlos Não gosto Não estou proibindo você Quem sou eu Para proibir alguém Eu estou falando De mim mesmo É de grupo de WhatsApp É muito Diz-me-diz É muita fofoca É muita, sabe Cuidado para você Não sair de um tempo De pedra E cair em um tempo virtual Tá Satanás não está brincando não Enquanto você está aí Brincando aí Ele não brinca não O tempo pertence a ele Ele disse isso aí Eu, sabe O tempo é meu Então muito cuidado E você Não tem tempo Para nada Porque você Ou eu Não podemos acrescentar Nem um segundo A nossa vida Nem para mais Nem para menos Mas ele não Satanás também é eterno Mas ele tem um limite De eternidade No dia que a roxa Vim E ele sabe desse dia Ele vai ser condenado Julgado e morto Destruído Ele quer levar você também Então muito cuidado Com aquilo que você Apenas nos tempos virtuais Chamados de grupo de WhatsApp Muito cuidado mesmo Pessoas estão aí Camufladas De seguidores de arruja Mas Dentro dele Está ali Satanás Habitando aquele Tempo humano ali Então muito cuidado Você precisa tomar Muito cuidado mesmo Tá Isso é sério Cara Isso é muito sério Sério mesmo Você não pode acrescentar Nenhum segundo Da sua vida Você nem sabe Se você está vivo amanhã E depois que você morre Já era Já era Já era Depois que a morte Você faz Já era Não tem saída Não tem mais Para onde você correr A sua salvação É que você ainda vive Você ainda respira E a Bíblia No livro de Jeremias Sinta isso aí Enquanto a folha de vida A esperança de salvação Para você E quem é salvação? Iarruxo Porque nenhum outro nome A salvação Pelo qual o homem Poderá ser salvo E o nome É Iarruxo Entendeu? Isso é muito forte Não brinca com coisa séria não É melhor você Arrastar O próprio Arruxo Marra uma pedra De moinho no pescoço E se atirar no meio do oceano A Bíblia cita lá Que não haverá salvação Para os homicídios Mas a Iarruxo Diz que é melhor Você se suicidar Do que você ficar aí Brincando Com coisa que você não conhece Com coisa sagrada É muito forte isso aí Então muito cuidado Para você conhecer o nome de Arruxo Para você que está conhecendo agora Eu vou botar Que ainda é isso Blá, blá, blá E você levantar coisa Que você não entenda Não fale daquilo Que você não conheça Então gente Eu ia falar de Arribóia Um cara Muito forte isso aí Os cara Teve o nome trocado Pelos padres jesuíto Da ordem de Cristo Cavaleiros do Templário E quem gosta muito De trocar nome Babilônia Quem são os babilônicos Os inglês Os francês É só você olhar o Vaticano O que eles fazem lá Com os papas Os nomes são trocados Esses mesmos papas São os mesmos judeus Que estão naquela Que ela vive Naquela Jerusalém Criada em 1958 Naquele Israel Falso da ONU Muito forte E é isso Colocar na bandeira Do Brasil lá Esse nome falso Brasil Ordem e progresso A ordem é progredir Não olhar para trás Não voltar Às suas origens A documento O depoimento A história O babosa fala sobre isso E manda queimar Então muito forte O que diz a Bíblia No livro de sabedoria Segundo a Bíblia Foi escrita por sua mão Eu discordo às vezes Talvez seja Antes dele Cair em desgraça De construir tempos Maçônicos Para as suas mulheres As mulheres estrangeiras Com quem ele colou Eu disse colou Mas com quem ele casou Vou botar uma coisa Para vocês agora aqui Muito forte No livro de sabedoria Capítulo 1 Versículo 12 Não procureis a morte Com a vossa vida extraviada Não vos proporcioneis A ruína Com as obras De vossas mãos Pois Deus Não fez a morte Quando a Rússia Ele fala Dos dois senhores Ele menciona A palavra Dos dois senhores A um deveria amar A outra odiar Ele está falando isso aqui O mundo É do maligno O mundo é da morte É por isso Que a Rússia Não pode morrer É por isso Eu levo comigo Essa tese Até o final Dos meus dias É por isso Que a Rússia Não pode morrer Porque Deus Não fez a morte A morte Ela criou de si própria A morte Ela criou de si própria A morte Vem a um Deus É um Deus Eu estou dizendo A palavra Deus Para vocês entenderem Ela também é um pai O pai da mentira O pai do engano Por que a Rússia Eu sou o caminho Eu sou o caminho E sou também A verdade E também Eu sou a vida É porque Ele estava apontando Que também existia um caminho Que era mentira E era morte Deus não cria a morte A morte se manda De si própria Da sombra Da escuridão E ela ganha O seu poder Por causa de Satanás Por causa de quem? De um anjo Feito por Iarro Por Iarroxo Vou mostrar para vocês Aqui Muito forte Esse livro Por isso que Esse livro Sabedoria Ele não está Na Bíblia Evangélica Porque se existe Um Sabe Um poder Um sistema Que mente Só um sistema Evangélico E quando eu falo O sistema Eu não falo do povo Eu falo daqueles Que são os cabeça Os cabeça Os donos das editoras Que são várias Não o povo Que está lá no banco Dizimando Ofertando Criando em Natal Em Coelhinho da Pásco Pai Noel São gado Os mesmos Estão ainda Sabe Cabendo para a morte Através de o que está acontecendo Agora Vocês viram Com Israel Nós somos Todo mundo lá Bando de enganadores O tempo dessas pessoas Também está contada E nem tem prazer Destruir os viventes Tudo criou Para que subsista São salutares Relações no mundo Nelas não há Veneno destruidor E o ade Não reina Sobre a terra Porque a justiça É imortal Está falando Que o inferno Não pode renascer Para a terra Porque a justiça De quem diabo É imortal Você vê que Deus não cria a morte A morte Nasce por si só E é por isso Que a gente diz Olha Vós sois Filhos da morte Filhos do pai Da mentira Homicida Que matou Desde o começo Gente É muito fácil De entender As coisas Do reino Do nosso pai E criador E a ruxa A morte Ela entra No mundo E mata lá Um dos filhos Da criação Eles queriam matar Adão Mas todo jeito Ela tem que entrar Ela entra É por isso Que ela está No mundo Desimperando Mas como você Pega o livro Eu vi A berça Que me ajudou As águas E tinha Nas suas cabeças Uma das suas Sagas mortais Ou água Ou terra Se fala na memória Uma chaga mortal Uma chaga de morte Porque aquele Também que foi Criado Lá Anjo Eu digo essa palavra Para ser mais Para vocês entenderem Anjo Também nunca foi Essas palavras Querubim Escrito no livro De Zé Que é o ali A sua soberba A sua ignorância A sua inveja Perdão A sua soberba A sua arrogância A sua inveja Faz com que ele caia E que hoje Estará colada Com a morte Ali no abismo Os dois Estão atrelados Presos Um no outro Como se fosse Ler Vou dizer assim Essa palavra Os dois Nem vou usar Essa palavra Alguém vai vir Me dar pedrada Enfim Estão ali colados Um com o outro Colado mesmo Onde um corpo vai O outro também vai Então você vê Que o próprio O próprio Arrúxua Ele nos alerta Sobre isso Você pega O discurso De Arrúxua O filho Carne Que habitou Entre nós E muitos Dos nossos Antepassados Viram ele Isso não foi Muito tempo Atrás E também Não foi Jesus Porque Jesus Também existiu Mas vem Do filho Da morte Esse é o filho Da morte Porque o filho Da vida Ele veio Para tirar o pecado Do mundo E o salário Pecado É a morte Ele veio Para tirar a morte Apagar a morte Como ele pode Tirar a morte Do mundo Quando você Criança As verdades E essa morte Não é tirada Do mundo Não Porque o mundo É dela É tirada De você De mim Do que Cria Nessas verdades Nós temos No nosso corpo Uma vez Eu falei Isso aí Tem uma pessoa Que me jogou Pedra Lembra disso aí Pessoal Faltou pouca Sabe A tela Do computador Do celular E vem cá Me pegar Pelo pescoço Nós temos Em nós Vou falar Novamente O selo Da morte Nós temos Com esse selo Na morte Nós temos Porque nós Nós temos Chorando Triste Ao invés De nascer Alegre Até apanhamos Muitos aí No canal Nasceu As parteiras Os médicos Apanhamos Para chorar Tem até uma canção Que fala isso Para que chorar Estranho Isso O chorar A lamentação Existem duas Lamentações A gente faz Para ir à roxa Que o nosso Fazia Na praia roxa Mas o chorar Também É uma adoração A morte É só você ver O que o mundo A humanidade Tem feito aí Chora pelo Flamengo Chora pelas músicas Da 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 Paula Fernandes Tamayla Tamayla Maraíza Não é isso Eu estou falando Alguma mentira Aqui Eu vejo Isso aqui Aqui dentro No órgão Do trabalho Bebem por isso Se drogam Por isso As pessoas Choram Por causa Da aparecida Quando vai Na aparecida Eles choram Por causa Do 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 filme Do Mel Gibson Aquele jesuzinho De olhos azuis Cabelinho Noiro Morto na cruz A cruz É o símbolo Da morte Assim também Como a estrela É por isso Que uma está No Natal E a outra Está ligada A Semana Santa A cruz A Santa Cruz Santa Cruz Eles chamam Pessoal Isso é muito forte Então o mundo Adora essa morte O mundo Se curva Diante da morte E a única Maneira De apagar De nós A morte É tendo um nome É agora Não vamos matar A charada Agora Os seus nomes Escritos No livro Da vida Quem é o livro Da vida Que livro É esse Que vida É essa E a ruxa O selo Apaga o selo Da morte E você passa A viver É preciso Nascer de novo Ó Nicodempo É necessário Nascer de novo E como é que você Nasce de novo Eu posso Voltar no selo Da minha mãe Não Nascendo da água E do fogo Do espírito Virar um Que vos batizará Com fogo Eu vos batizo Com água Eu lavo O batismo Era um símbolo Uma simbologia Emergia na água Do rio Do rio Do rio Jordão Em cima do Amazonas São Francisco A pedra de tantos nomes Era um símbolo Estou te lavando Agora você está criando Essa promessa Que promessa Era aquela A promessa Que o homem Vai vir Que o pai eterno Vai vir O rei da grava Vai vir E o homem Essa é a promessa Se é crer Isso eu creio Então lava aqui Lava ele aqui Lavar e pronto Agora você crê Você precisa falar Para as pessoas Isso aí também O rei da grava Vai descer a terra E você pega o livro De Bartolomeu Você vê o diabo falando O próprio diabo É muito mais inteligente Do que você Estando no canal Voltando E curvando para ele Olha o rei da glória Não desce a terra não Vai descer sim Porque essa A hora Do conhecimento de Adão Ele não sabia Mas ele sabe de agora Eu tenho aqui Na minha mão Tatuada aqui A data que vai vir Ele está falando De agora Essa promessa Que você tem que falar Eu falar Você 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 Ao invés de você Ficar aí Nas redes sociais Desde um tempo virtual Aprendendo coisa Que não presta Porque é Quando você não aprende As coisas de arroxo Você fica Sabe É coisa que não vale nada E não podemos gastar Sabe O nosso tempo Naquilo que não nos alimenta A nossa alma Não só de pão Viverá o homem Toda palavra Da boca De quem é dia roxo Então se você Gasta o seu tempo Com fofoca Sabe Com vídeos Mentirosos Que não te leva A nada Que não te leva A nenhuma promessa Você está perdendo Tempo em cima da terra E vou dizer uma coisa Para você E a roxa Não tem prazer Naqueles que perdem tempo Com coisas Com coisas mentirosas Não se serve Porque você tem O homem que vive Mas está morto Por que você está morto? Porque você está doando a morte Está junto com a morte Está falando de arroja Mas está atrelada Eu gostei Muitos canais estão aí Principalmente O grandão lá É só você ver As arengas Que estão acontecendo lá É só você olhar Onde está o dinheiro Está a morte A raiz do 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 dinheiro É o mal Que mal é esse? É a morte Se mata pelo dinheiro Se prostitui Se briga Se faz guerra Se mente Se vende Faustíssimo Tudo por causa do dinheiro Tudo por causa do dinheiro O dinheiro É A raiz Que leva o homem Para a morte E todos aqueles Que apegam Sabem Os nossos deveres Sabem As coisas do mundo E aonde É que estão as coisas do mundo Em cima de quem? Em cima da moeda Em cima da moeda Sabe Essa coisa aí Monetária Chamada de dinheiro Inventada por quem? Pelo Satanás Foi arroz Experimentado? Não O que é que está escrito Dentro de Jerusalém Vou mostrar para o Brasil Mais uma vez Para o Brasil e Jerusalém O que é que está escrito Na moeda lá Tanto no dólar Tanto no real É só você ler O que está escrito lá Deus Seja Louvado E que esfinge É O rosto daquela esfinge Que está na moeda lá É quem que é De quem que está lá Do Jesus Cristo Não é na moeda No caso É Coloca a barba nele lá Você imagina uma barba Naquela esfinge lá Naquele rosto lá Naquele vida É a mesma que está No cocovado É a mesma que está lá Em Manhattan No norte De Jerusalém Que não pertence mais Às típios de Achorú Que foi tomada Pelo Babilônio Pelo judeus da ONU Que está Naquela faixa de Jerusalém Os mesmos que estão No Vaticano Vocês viram o vídeo aí Do Concei da Globo Comparando O Rio Com Jerusalém E com Roma As duas Uma existe Que é Roma Da onde vem os romanos A língua latina E Aquela foi criada Em 1948 Por quem? Pelos judeus Aqui estiveram Na verdadeira Afraín Pretos e brancos Muito forte Então Enquanto você fica Pegando Batendo cabeça Atrás de coisas Que não vai nem vem Atrás de coisas Só sem pé E sem cabeça O tempo está passando E você está ficando Para trás Tudo Que a morte quer Porque ela vai vir Como ladrão Ela vem repentina Tudo que ela quer E quanto mais Você se afasta Quanto mais você sabe Se envolve com as coisas Que não te interessa Mas Ela se alimenta É muito forte Mas Ela vai criando raiz Dentro do tempo humano Que é você E cara Acorda para a vida Você saiu de um tempo De pé Está indo para um tempo Virtual Sabe Dentro de um tempo Virtual É por isso que vocês Um pouco me veem Às vezes Eu tenho que bater papo Com meus amigos Meus amigos aí Mas é uma coisa Rápida Sabe De muita fofoca De muita pergunta Eu nunca gostei disso De muitas acusações Eu não quero saber Da vida de ninguém Da vida de fulano De beltano De ciclano A gente tem que saber De angústia Tem que saber Da promessa Das novidades Está nos livros Para nos fortalecer Cada dia Aquilo só para nos fortalecer Cada dia Caramba É verdade Olha aqui Como é que eu não vi isso aqui Está na Bíblia Está aqui no livro Jerusalém aqui mesmo Olha que mentira Isso que sabe Que te interessa Esqueça que as pessoas Fala que você é bonito Você é feio Que você é doce Você é amargo Você é preto Branco Vermelho Amarelo Você fez isso Deixou de fazer aquilo Esqueça as pessoas Sabe Parta para aquilo Que interessa Shaul falou isso aí Parta para o alvo Que interessa A Rússia tem que fazer Essa promessa Do terremoto Sabe Dos acontecimentos Dos últimos dias Que está acontecendo aí Olha Sabe o que está acontecendo aí Dessa vacina Isso tudo está escrito Na Bíblia Vem lá pessoal É isso que você tem que falar A ordem mundial Esqueça essas coisas Essa ordem mundial Já existe Desde que o mundo É o mundo Essa é uma nova ordem Está na bandeira do Brasil Descumprindo aquilo Que a Rússia falou Ela sabe Dos seus mandamentos Ela veio para isso As leis que estão aí Ela favorece a quem? Olha as leis Aí do Congresso É do homossexualismo É disso É daquilo Sabe Tudo Não vai estar fiada O criminoso Que estupou Que fez aquilo Sobre a porta da frente Do tribunal Ah Gente Esquece A bandeira deles lá São a mesma estrela Que está na Polícia Federal Da Civil Está no Supremo Tribunal Está na bandeira do Brasil Está na bandeira do Está lá no Congresso Está no Parlamento Está nos tempos religiosos Está no MEC Está na televisão Está em tudo Eles são farinha do mesmo saco São adoradores da morte São filhos da morte Estão como mortes E nós temos que acordar eles E não temos que estar aqui Compartilhando mentira Engano com ninguém E a Rússia escolheu Para você acordar Essas pessoas Está no livro de Ezequiel Profetiza sobre esses Nossos mortos Ezequiel Esse povo morto Que está aí Isso profetiza Profetiza o que? Fala E eu profetizei Profetiza o que? Acorda mortos Porque existe um pai Que é vida É isso que Ezequiel Profetizou para aquele povo ali Enquanto eu falava Eu vi o Ebolista E sabe Cara Você precisa Acordar Eu ia falar Hoje era de boia Mas não vou falar Porque eu estou tão preocupado Com você Que está aí no canal Vamos falar em um outro vídeo A gente se preocupa Com as pessoas Pessoas que saem Dos tempos de pedra Inteligentes Que são inteligentes Mas estão voltando Gente Eu não me preocupo Se o canal tiver 500 Se não tiver ninguém Eu falo a mesma coisa Eu falei uma vez E caiu lá Sabe lá Em Em empatia Uma pessoa lá Viu e criou o nome de Arrúcio No Facebook Se uma alma Se salvar Se uma crer Haverá Festa No céu Se uma pessoa crer Isso também está na Escritura Uma Crer Em 664 Em 664 E tal Ele é muito grande Aí uma pessoa Viu falar comigo Aí eu e Arrúcio Assim que eles me tratam na rua Com deboche Aí veio lá Aí veio lá logo Um pastor Gordão Um mesmo Um outro lá E tal Sentou comigo Lá na banca Em tapioca Eu queria que ele sentar Quando sentou Pegou o livro Mostrar uma coisa para o senhor Aqui Ah Senhor daquilo Você gosta de livro Eu gosto de você Por causa disso aí Não gosta de mim não Você gosta de tudo que está escrito aqui E ó E toma uma paulada na cabeça Como é que você está falando aqui Olha aqui Ah mas o nome é Yeshua Caramba O nome é Yeshua Perdão pessoal Tem que falar as leis O nome é Arrúcio Né E se o nome foi Yeshua mesmo Por que então você está falando de Jesus Cristo aí Tem que bater nesses caras Sabe Forte mesmo Né Se você tiver vontade de pegar um pau Bater nesses com um pau mesmo Perdoa a palavra Mas é vontade Porque são um tonco absurdo Se o nome é Yeshua Dá para você falar de Jesus Jesus Cristo Tem ainda dois nomes É mas BABB BABB Só vive no BBB Sabe Nem aquelas galas Popopopó Que fica aqui no mar Esses barquinhos Não saem nenhum lugar Cara Sabe Dá até ira na gente Então se o nome é Yeshua 어서 sabe o nome é Yeshua Então se você chega lá amanhã Hoje no público Prega a gente O nome de Jesus é mentira Então nós não podemos Perder nosso tempo Não coisa mentirosa não O coisa que não vai nem vem Que não edifica ninguém Então o livro de sabedoria Está falando aqui Que as pessoas que se vivem como mortas Elas nos devoram de nós o tempo todo Sabedoria 2 Estou falando 2 agora aqui O tempo todo debochando O tempo todo brincando com o poesia verdadeira E se esquecendo Que o seu tempo também é contado Porque é contado Ou você vai viver ou você vai morrer Muitos de vós Não provarão a morte E se ainda morrer viverão Porque eu vou resultar Camarados, você está de brincadeira? Cuidado para você não acordar Sabe num pesadelo Muito cuidado Para você não acordar num pesadelo Eu vou ler para vocês uma parte aqui Para não ficar muito grande o vídeo Cerquemos o justo Porque nos incomoda E se opõe as nossas ações Quem está falando isso aqui? Vamos ver aqui Cerquemos o justo Porque nos incomoda E se opõe as nossas ações Quem está falando isso aqui? As pessoas que não crê Na vida Nos censura As faltas contra a lei E nos acusa de faltas Contra a nossa educação Está vendo? Eles debordem de nós E quando estou falando isso aqui Estou falando só de pessoas Não, estou falando de você também Tem pessoa que está falando de arruxo aí Mas está, sabe Nesses pensamentos aqui Quando nós falamos Não pode falar contra esse não Que é proibido Gente Eu não estou nem aí Se me prender amanhã Me jogar na masmorra Na solitária Vai ser um prazer Ser preso pelo nome de arruxo Não é? Você pode falar contra o Supremo Eu falo E não estou nem aí Não estou nem aí Pode, sabe Torturar Me prender Destruir o meu corpo Mas minha alma está lá Essa não morre nunca Esqueça isso A educação que está aí, né O que estão educando hoje aí? Principalmente essa rede de esgoto De televisão A rede Rebicó A Reecó Todas as mídias Mas as duas são as piores que tem Todos trabalham igual Opção sexual Orientação sexual Masculina ou feminina E vê se Essa ideia de pessoa Aonde existe isso? Se você olhar Pelos animais A hiena Os leões Os tigres Os leopardos Principalmente as feras Existem lá no Medesla Muito forte Eu quero saber Como é que está fazendo O presídio, né Porque você sabe Como é que acontece Nos presídios, né E o nosso canal Está lá dentro Nos presídios Sabia eu dizer Para os nossos irmãos Do carcerado Tanto masculino e feminino Que nós temos orado Muito para a Rússia, sabe Salvar vocês aí Desse engano Dessa mentira Porque se vocês estão Hoje aí No lugar que vocês estão Hoje aí É porque vocês foram enganados Pelo pai da mentira Pela morte Sabe O dinheiro Sabe tudo aí Que vocês estão aí dentro Por causa de um dinheiro De uma coisa Sabe Da ganância soberba Mas existe uma salvação Chamada aí A roxo Que nunca foi Jesus Cristo Que esses crentes Estão aí dentro Também pregando para vocês O nome é a roxo A salvação está em água E ainda que vocês Sejam presos aí Nos presídios Condenados A não sei quantos anos De prisão Sem uma perspectiva Sabe De saída Existe para você Uma salvação Chamada E a roxa Porque a salvação Está nesse nome E não está no nome De Jesus Cristo Não Esse é o enganador É o mentiroso Te levou para ir para dentro Tanto é que Muitas facções Falam o nome de Deus Muitas aí E creem nesse nome A morte É que está Imperando No mundo Na terra E ela está Cada dia que passa Na sua prisão Se dragando Levando você Cada vez mais para o fim Mas existe um caminho Chamado Via roxo Que é a salvação E a vida Mas o ímpio O chama com gesto E com voz E por ela Se consome Crendo a sua amiga E faz pago com ela Pois merecem ser Pois merecem ser De seu partido Dizem entre si Em seus falsos raciocínos Então Uma parte que eu não li aqui Pessoal Para vocês me perdoem Então você vê que os ímpios A chamam por gesto E com voz E por ela Se consome Crendo a sua amiga Faz pago com ela Pois merecem ser De seu partido E dizem entre si Em seus falsos raciocínos Aquilo que eu falei Eles ali chorando Pelas músicas Das pessoas E eles fazem Sempre Achando que estão No caminho certo Declara ter o conhecimento De Deus E se diz Filho de Diarro Então quem fala Nós Então eles estão Debochando aqui Eles declaram Conhecimento do pai Se dizem filho dele Ele se tornou O acusador De nossos pensamentos Basta ver Para nos Importunamos Está vendo Essas pessoas Nos odeiam Essas pessoas Te odeiam Essas pessoas Te odeiam Mas quem é Que está por trás Dessa pessoa A morte O inferno Através de seus Ministros Seus anjos Sua vida Se distingue De todos os demais E seus caminhos São todos diferentes Ele nos tem Conta De bastardo E nossas Vias Se afastar Se afasta Como se Contaminassem É claro Que a gente Não vai Andar no caminho Daqueles que Não creem O nome De arruxo Não vou Ficar Compartilhando Pensamento Papo Conversa Com quem Não creia Arruxo Eu não dou Ideia Para essas Pessoas Não dou Ideia Mesmo Às vezes Fala Para mim Lê Bíblia Para mim Entra no ouvido Sai no outro Eu digo É mesmo Proclama Felia Do destino Do justo E seguria De ter Deus Por pai No versículo 24 Foi por invés Do diabo Que a morte Entrou no mundo Experimentam Aqueles Que lhe pertence Tá vendo pessoal Tá vendo aqui Foi por invés Do diabo Que a morte Entrou no mundo Vocês viram agora A soberba A arrogância De quem Daquele que habitava No céu Daquele que habitava No céu Ele vem Faz tudo O seu plano Dessa república Desse governo Que estava aqui E é por isso Que a morte Ela ganha poder Através Desse Anjo caído Né Desse anjo caído Pessoal Um forte abraço Aí Tá E vai estar Chamando no portão Ali Valeu pessoal Fiquem Vim com a ruxa Até o próximo vídeo Um fazeiro de boi Aí Tá Um abraço Vim com a ruxa Vim com a ruxa Vim com a ruxa